Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Bem-vindos à Medi-Enclado Mal atifal. O nosso tema hoje, questionário de sexo, desorganização por meio da inclusão dos alunos da escola primária. Questionário do livro com o título Blocos Escola Primária, de 1998. Existem várias formas de família. Considerem pequenos grupos que forma de família ainda existem e falam por que isso é assim. Primeiro, por que homens e mulheres têm relações sexuais? Segundo, descreve o que significa ter relações sexuais. Terceiro, o que é um orgasmo? Quarto, o que acontece durante a relação sexual? Para poder suger um bebê, desenha e escreva isso. Quinto, existem muitas palavras para a relação sexual, belas e menos belas. Algumas você sabe. Por exemplo, fazer sexo, dormir juntos. Quais você sabe ainda? Escreve-as. Sexto, quais designações você acha lindas? E quais não? Os pais de uma criança de uma escola primária em Colônia reagiram com horror quando eles se confrontaram com este questionário, como deveis de casa ter um aluno da quarta classe e não podiam aceitar este escândalo. Um grande jornal da Colônia colocou o tema com letras grandes na primeira página de sua edição do fim de semana. Um pai falou no Express, Isso, o que está acontecendo, é lição de pornografia. Nós nos opomos veemente contra isso. Se esta notícia tocou teu coração, dê a conhecer teus amigos e conhecidos. Até em 10 dias com novas notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí